Música Faz meia hora que tu tá aí e tu não consegue nem dobrar umas roupas Vamos, mais agilidade Quer sair pra jogar bola e não consegue nem dobrar uma camiseta Amor, calma, tô fazendo aqui Vamos, rápido E lava toda essa louça, hein Toda essa louça, amor Até as panelas? Sim, até as panelas Pra tu poder jogar tem que lavar tudo Pô, não tem um monte de panel ali Não interessa, lava tudo Tá, tá bom então, amor Não varreu essa casa? Tu não quer ir jogar? Vamos, vai, vai mais rápido Depois quer ir jogar Pode limpar isso daí direito Não quer jogar teu futebolzinho? Então pode limpar Mas é pra limpar bem feito, hein Por favor Mais pra esquerda ali, ó Vamos, né? Senão tu não vai ser liberado pro futebol Acabou essa palhaçada Ah, não tem ninguém ainda aí, cara Meu time adversário tá todo aí Será que o senhor não conseguiu me jogar? Só falta os caras me queimar Tá, falta cinco minutos pra começar o jogo, cara Cara, não sei se vocês não iam vir, cara Eu pensei que também não iam vir Mas fiz tudo Dei tudo A vida lá em casa Consegui afastar tudo direitinho Tá limpo Ah, cara Me derri, me derri Não sei que você vim Tá no caso Isso aí é outra rapaziada Será que vem? Pois é porque eu... Limpei a casa inteira Não, deixa aí Foi um nervosismo, cara Isso aqui Me interessa Oooo Conseguimos? Aí sim Essa semana que vem é toda minha Isso não, tem que ser Boa 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 Rapaziada, é o seguinte, todo mundo se dedicou Todo mundo trabalhou forte essa semana Todo mundo lavou louça, todo mundo varreu a casa E a gente sabe o quanto é difícil fazer o trabalho doméstico Verdade É isso aí O mais difícil ainda é conseguir a liberação pra vir jogar Verdade E a gente conseguiu Ótimo Todo empenho, todo esforço que a gente teve limpando a casa durante a semana Vamos ter aqui dentro de quadra Beleza? Vamos se divertir, vamos aproveitar esse momento que não é sempre É verdade Mas vamos ganhar o jogo Um, dois, três, cara limpa A gente jogou bem dentro de casa E jogamos bem fora de casa Excelente Pra comemorar aquele Danone Não sei vocês, eu acho melhor não Mas não a gente vai abusar né Eu acho melhor a gente não abusar porque depois a gente não vem mais Não, beleza, vamos pra cá Vamos pra cá O que achou do jogo hoje? O jogo foi bom, a equipe trabalhou forte durante a semana Infelizmente aí teve o nosso zagueiro Que não caprichou bem na louça O cara deixou um pouco a desejar E não conseguiu comparecer no jogo né Não conseguiu a liberação Mas o time se empenhou, se entregou bastante Agora é trabalhar forte durante essa semana aí Pra se Deus quiser semana que vem o time tá todo lindo aí Pra gente conseguir jogar mais um futebolzinho aí Valeu Obrigado galera Jogamos aí papai Eu como sempre te pifando né Rapaziada, seguinte Semana que vem a gente tem uma missão quase impossível Mas nada é impossível A gente tem uma batalha semana que vem A gente tem que trabalhar dobrado Se esforçar dobrado durante a semana Mas o jogo É o churrasco do time Vamos ter que lavar do tapete Papai, arredar fogão Tirar as persianas Lavar a cortina Papai, compra com brilho Esfrega bem as panelas Deixa brilhando papai Porque semana que vem é a semana do churrasco Churrascão? E temos que chegar com moral Pra poder ficar tomando um da lana mais tarde Ah, com certeza Beleza? Semana que vem é nóis Vamos lá hein Um, dois, três, cara riva Que que é isso? Só no migué Só no migué